Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal, um vídeozinho que por sinal vocês amam, de transformação, renovo, ai como eu amo isso tudo. Tô aqui na sala da minha sogra e é essa sala hoje que vai ser transformada, gente. Ela tava precisando demais trocar o sofá, sabe? E aí já que ela ia trocar o sofá, a gente resolveu já dar uma repaginada na sala dela, né? Igual a parede ali, ó, tá um pouco manchada. E aí vamos pintar, a gente juntou todo mundo, né? Vamos trocar a cortina, vamos colocar a cortina porque não tem, tá vendo? Na sala. Mudar aquele móvel ali. Já que já é pra mudar alguma coisa, né gente? Vamos dar uma repaginada nessa sala, deixar ela mais moderna e nós vamos contar com a presença da GH Estofados, que é aquela empresa maravilhosa que fez o meu sofá, né? Muito antes de eu ter canal, meu sofá tá intacto ainda, gente. Com duas crianças que faz assim, a festa. Então é super forte, resistente. Também é a mesma empresa que nos proporcionou, né? A poltrona lá do estúdio. Então assim, eu fiquei muito feliz. E aí eu entrei em contato com a GH Estofados, né? Falando qual que era o modelo que a minha sogra tava procurando e tal, se eles tinham. E aí eles nos apresentaram um portfólio lindo de vários modelos. Ela escolheu um. Comentei que eu gostaria de presenteá-la, né? De dia das mães e tal. E aí eles abraçaram super a causa, gente. Porque eles viram, né? Comentei com eles que o sofá tava bem decadente. E aí eles resolveram nos enviar o sofá. Gente, que empresa maravilhosa. Além de uma qualidade excelente nos produtos que tanto eu quanto as minhas irmãs já fazem uso desse material, do produto deles, né? A gente já tem uma parceria muito incrível com o pessoal lá. E essa atitude maravilhosa deles, assim, me deixou super emocionada. Minha sogra chorou o dia que eu falei com ela, né? Porque na verdade eu entrei em contato falando, ah, e tal, será que você conseguiu um desconto? Queria presentear a minha sogra. E aí eles falaram, não, a gente envia pra você e tal. Qual que ela vai querer? E eu fiquei, assim, lisonjeada. Então é uma empresa que eu super indico antes de qualquer parceria de olhos fechados. Porque realmente a qualidade é maravilhosa. Eu já sou, né, cliente deles antes de ter canal, antes de qualquer coisa. E aí eu indiquei pras minhas irmãs. Elas também, né, fizeram, foram lá, compraram com eles. E nós estamos amando os produtos deles aí, gente. Há mais de quatro anos, nos acompanhando. Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês como que está a sala antes, tá? Mostrar também o sofá, como que está. E aí vou mostrando a transformação aqui pra vocês. Olha só quem tá aqui brincando, né, Nicolas? É, já tá brincando com o carrinho. Tá brincando com o carrinho. Gente, ó, aqui entrando na sala da minha sogra, eles já começaram a tirar algumas coisas. Porque fica um sofá aqui, né, aquele de dois lugares. E tem esse grandão aqui. Aqui em cima ficava um pôster, né, com fotos da família toda. Ele é um pouco mais antigo. E aqui o sofá, não tem cortina, ó, tá vendo? Ela também vai colocar uma cortina aqui. Aqui ficava uma mesinha, que eu vou mostrar pra vocês também, que eles arredaram. Cheio de fotos, com alguns enfeites. Aqui tem esse hacker. E aqui em cima ficava a televisão. E aí a parede, ó, a parede tá rosa, só que a última vez que pintou ficou um pouco manchada. Porque eu acho que a qualidade da tinta não era muito boa, não sei. E aí ficou desse jeito, tá vendo? E aqui vinha o sofá, como eu falei pra vocês. Aí, olha só, tá precisando muito pintar a parede, tá vendo? Já tá suja, já. Ali também precisando fazer uma pintura nova por conta das manchas, né? E aí a gente deve mudar algumas coisas aqui, né, amor? Como é que vai ser se a mãe tinha falado que queria? O quê? Vai mudar a posição ou vai deixar assim mesmo? Vai mudar, vai tirar a televisão, ficava ali, passar pra cá, vai ser um sofá só e vai ficar nesse canto aqui. Nossa, gente, pensa. Ela vai alterar, né? Vai pintar tudo, tirar os sofás daqui. Vai ser um sofá só, bem grandão. Bem bonito, né? Bem bonito, diferente, moderno. E aqui vai vir um painel com a televisão, também moderno. E vai vir uma cortina aqui também, ó, nessa parede. Deixa eu mostrar pra vocês o sofá, gente. Esse aqui eu acho que tá mais conservado. Mas tá vendo, ó, ele tá bem rasgado, trincado. E aí ela tava colocando essa capa aqui, ó, pra poder camuflar. Já tem muito tempo, tá vendo? Olha como é que ele tá bem, bem encalejado. Ó, aí a gente tava, ela tava colocando essa capa aqui pra ficar bonitinho, aparentemente. Só que tá tão debilitado que quando a gente senta, as espumas já caem no chão. E ela tá ficando bem irritada com isso, sabe? Toda vez que senta, os meninos também sobem, né? Tem muita criança aqui. Aí acaba caindo. Então, realmente, tava precisando muito, né, gente? Bom, então é isso. O pessoal vai começar a pintar, né, amor? É, vai começar a pintar agora. Arredar as coisas, pintar. Ó, e esse daqui que é o de dois lugares, ele já colocou aqui pra fora, tá vendo? Ele tá bem debilitado também, ó. Ó, só de eu tirar, já tá caindo as espumas, tá vendo? Olha aqui, gente. Rasgou bastante, já tá saindo espuma toda, graças a Deus. E a gente conseguiu um outro sofá pra ela, tadinha. Olha só, tá vendo? Tá bem terrível. Acho que ela, assim, nunca teve prazer de jogar alguma coisa fora tanto assim, gente. Porque, realmente, nossa lá. Só da gente arredar já tá caindo os negócios. Olha, esse é o pôster que eu falei pra vocês, que fica em cima do sofá lá, né? E lá tinha esse móvelzinho aqui também, que eu acho, não sei se ela vai tirar essa mesinha. Acho que vai. Com bastante coisa, foto em cima. Aí eles colocaram aqui no cantinho pra já começar a pintar lá. Vocês viram, né, gente, que o sofá realmente tava muito debilitado. Nem eu sabia que tava desse tanto, porque como tem a capa, né, ela é super organizada, super limpinha. Então aí a gente nem viu. Agora que eu fui levantar pra vocês, que eu vi. A gente tava percebendo que tava caindo aquelas espuminhas, né? Tadinha, graças a Deus, vai conseguir trocar. Próximo passo é a da minha mãe. Só que a da minha mãe tá, assim, é só por questão mesmo que ela tá com vontade de deixar ela mais moderna. Mas não tá debilitado igual tá esse sofá, não. Porque lá na casa da minha mãe a gente quase não usa a sala, né, gente? A gente fica muito na cozinha de fogão além e tudo mais. Mas aí eu falei com ela, ela ficou super feliz pela minha sogra também. E aí eu falei, mãe, depois vai ser a sua. Então a GH Estofados, né, tá mandando o sofá pra gente. E a minha cunhada, né, que também é minha concunhada, casada com o meu cunhado, ela deu a cortina pra minha sogra e a tinta pra pintar a parede. Os meninos vão pegar agora lá e começar a mudar. Ó, tá o Thiago, meu sogro ali. Se eu não me engano, meu cunhado vai vir ajudar também. Enquanto isso, a Cecília tá aqui mostrando que papou tudo, né, filha? Hum, que bom. Deixa eu ver seu cabelo. Deixa eu mostrar pras meninas como que tá lindo o seu cabelo. Ah, que lindeza, olha que lindo, gente. Agora tá deixando prender, porque antes não deixava de jeito nenhum, né, Cecília? Se não prender, vai acontecer o quê? Cortar o cabelo. É, eu falei com ela assim, se ela não prender o cabelo, que ficava um fuar, a gente vai cortar, não faz sentido ter cabelo grande e querer ficar daquele jeito, não. Mamãe, mamãe, você não corta meu cabelo. O seu tá precisando mesmo, viu, Nicolas? Ó, o pessoal já tá tirando ali, ó, os negócios. Vai ficar sem o sofazinho que você ama. Esse sofá vai embora, amor. Esse sofá vai embora. Não vai, não? O Nicolas ama esse sofá. Porque ele é macio, né, Nicolas? Acabou a mamata, Nicolas? Acabou. Acabou. Gente, essa sala já deu outra cara. Olha isso, tudo branquinho. Olha só que lindo. E essa aqui, ó, que é a parede rosa, né? Eles estão finalizando ali agora. O Tiago tá finalizando, né, no rodapé aqui, ó. Um recorte, na verdade. E ali ainda vai secar algumas partes e a gente vai precisar passar uma outra mão. Mas olha só como que já ficou bonita. Toda branquinha, gente. Tá top, tá? Agora é só esperar, né, secar. Né, Tiago? Isso. Já gostou do resultado aí? Deu outra cara. Ficam bom, né? É demais. Gente, a minha sogra, como eu falei pra vocês, vai colocar um painel aqui. Inclusive, a gente comprou agorinha. Enquanto ele estava pintando, eu fui lá com ela. Ela comprou pra colocar aqui. Ele é um pouco parecido com o meu, mas lindo, tá? Lindo, lindo. Esperar aí, sinalizar aquela parede ali. E é isso, gente. Dia seguinte por aqui, a gente tá arrumando por etapas, né, amor? É, tem que ser um monte de cada dia. Com o nosso tempo é bem comum, então a gente tá arrumando uma coisinha de cada dia. Hoje ele tá fixando aqui a cortina, gente, ó. A gente trouxe o bastão, minha cunhada deu a cortina. Olha que lindo. Muito linda essa cor, gente. Bem levinho o paninho dela, tá vendo? Nossa, eu amei. Tipo um cremezinho. Legal, gente. Tudo bem bonitinho. Vai ficar mais clarinho essas partes, assim, parede, cortina. Os detalhes vão ser mais claros. E os objetos, objetos não, os móveis, né, amor? O painel, o sofá vai ser um pouco mais escuro. Então vai ficar um ambiente bem legal. Ele vai furar lá agora pra pôr a cortina, vai ficar show de bola. Né, seu Zezinho? É, estou aí. Tá ansioso pra ver essa sala pronta? Não, mas vai ficar bom no lado. Vai ficar chique, não vai? Vai ficar legal. Olha a diferença que faz uma cortina na sala, gente, na casa da gente. Dá um ar de aconchegante, né? Olha que lindo que ficou. A gente colocou ela um pouquinho mais pra baixo ali, pra ficar bem bonito aqui embaixo, desembarrado. Desembarrado. Olha isso, gente do céu. Que lindeza. Pensa só. Agora tudo junto, tudo bonitinho aqui no lugar. Vai ficar lindo. Nossa, eu amei, gente. Uma cortina faz diferença demais na casa da gente. Olha isso, que linda que ficou. Meu Deus. Gente, o painel já está instalado. Olha só que lindo que ficou. Ele é bem parecido com aquele meu lá de casa, né? Só que o lado de casa é aberto aqui embaixo. Não tem aquela repartição ali. O Nicolas passando aqui com o patinete, né amor? Você gostou do painel da vovó? Gostou? E aqui, ó. É legal que tem essas repartições aqui que dá pra pôr livro, DVDs, né? E aqui, ó. Tem tipo as gavetas com a porta que corre, tá vendo? Tem uma aqui, uma gaveta aqui. Gente, esse painel é muito bom. Tem uma gaveta e duas portas, né amor? É. É que é. Tem essa repartição aqui também, né? Que eu acho que é mais pra enfeite. E aqui, mais uma gavetinha. Gente, ficou outro nível, tá? Olha isso. Aí aqui é a porta. Aqui ficou o painel. Era aqui que ficava a televisão, nesse imóvelzinho, tá vendo? Aí agora vai ser o painel. Vai ficar com a sala moderna agora, né? Mais um dia aqui, gente, na casa da minha sogra. Porque hoje nós vamos finalizar, entre aspas, né? A maioria das coisas da sala, mudança aqui e tal. O sofá também já chegou. E eu mostro pra vocês por último, tá? Tá aqui embaixo, ó. Tá ali atrás já. Mostrar detalhes por detalhes pra vocês. Trouxe esse macramê, gente. Que era lá de casa, tá vendo? Só que até hoje eu não resolvi pôr no lugar. Aí eu dei ele pra minha sogra. Pra ela colocar uma plantinha. Perto aqui do painel. A gente ainda tá vendo qual lugar que a gente vai pôr. E depois eu pego outro pra mim, como meu pai. Né, amor? É. Vai ficar legal. Aí a gente tá vendo se vai ficar legal ali ou em outro lugar. Aí você tem que ser aqui mesmo. Porque, lógico, ela não caga. Aí eu não tenho espaço aí, né? Não. É. Vamos lá. Essa daqui, gente, tá tão linda. Só que ela tá em volta dela toda, tá vendo? E aí tava ficando ruim pra passar o macramê. Aí a gente pegou essa daqui. Olha só que gracinha também. Colocamos aqui, ó. Ela tá plantada num litro, tá vendo? Aí por enquanto a gente vai deixá-la assim. Mas pra frente a gente compra um vasinho pra colocar. Vai ficar lindo. Aí a gente vai pendurar ali do ladinho do sofá. Vamos fixar agora, gente, o macramê com aquela plantinha que eu mostrei pra vocês. Olha que gracinha. É aquela parte que fica virada pra frente. O sofá vai ficar aqui embaixo, né? O sofá só. Essa altura mesmo, tá bom? Essa altura mesmo. É? É. Isso mesmo. Deu pra marcar? Eu vou marcar aqui. Gambiar. Gambiar. No olho. No olho. E agora vai furar ali pra colocar o macramê ali, onde ele molhou. Acabando ali de fixar, gente, ó. Ele furou o buraquinho, né? Colocou lá o parafuso. Encaixou direitinho. Agora tá colocando esse negócio e suportezinho que acho em floricultura, no 1,99 também. Aqui da minha cidade acha, né? E agora o macramê vem aqui nessa partezinha, ó. A parte de madeira encaixa aqui pra pontinha ficar pendurada. O Thiago vai trazer ela pra gente ver. Tcharam! Vamos ver. Olha que gracinha que ficou, gente. Penduradinho, ó. Fica a plantinha caidinha. E agora a gente vai colocar o sofá aqui nessa parte. Ai, que gracinha. Amei. Ali está a plantinha. Agora eu vou mostrar pra vocês o sofá. Olha que coisa mais linda. Já tem uns dias que chegaram. Só como eu tava trabalhando, eu não consegui filmar pra vocês. O momento da chegada, né? Enfim, modelo escolhido por ela, tá, gente? Ela teve várias opções. Eles deixaram várias opções pra ela escolher. Inclusive, igual o meu, que é aquele retrátil, né? De puxar, que eles também têm disponível na loja deles. Igual o meu, igual o da Letícia, igual o da Laís, né? Que é aquele modelo, né? Que ele... Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Esse assento, ele sai pra fora. Ela não quis aquele modelo. Ela preferiu um modelo mais clássico, né? Mais slim, né? Que é o modelo desse sofá. Olha que coisa mais linda. Eu vou mostrar os detalhes desse sofá pra vocês, tá? Ele é de veludo. Tá vendo? E aí, gente, você consegue deixar ele em duas cores. Tá vendo que algumas partes ele tá, assim, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. Ele é um chumbo, tá? Um cinza. E aí, você pode deixar ele cinza, dessa corzinha que tá aqui no canto, ou chumbo, dessa cor que tá no meio. Basta você, ó, alterar o lado que você penteia, né? O sofá. Olha só, tá vendo? Que ele vai ficando marcadinho da cor que você quiser, ó. Olha só que legal, tá vendo? Você organiza essas partezinhas que ficam, ó. Fica muito, muito, muito legal. Viu? E aí, o pé dele é uma madeira. Olha que coisa mais linda. Que, no caso, né, minha sogra, ela até quis comprar esse painel aqui pra combinar com o pezinho do sofá. Que, inclusive, gente, super fortuna, tá vendo? Todo revestido, ó. Toda a base dele. Então, ele fica pra cima do chão, dando esse espaço aqui, né? Que dá pra você enfiar a vassoura, varrer, passar um pano. Fica todo limpinho. Ele é interiço, não divide nem nada. Tá vendo? E aí, de fora a fora, ó. Tem quatro pés, né? Um aqui, outro lá atrás. Nas duas laterais. E um no meio. Então, são cinco pés o total. Tá vendo? Que deixa, né, o sofá mais resistente. Bem seguro, né? Ele cabe, sentadinho, gente, quatro pessoas, tá? De um porte médio. Mas, se for pessoas mais ou menos igual a mim, cabe até cinco, seis. Bem grandão. Se eu não me engano, acho que ele é dois metros e quarenta. Dois metros e quarenta de comprimento aqui, tá? E aí, ele vem essas duas almofadonas também, que é removível. Olha só. Elas saem, deslocam do lugar. Tanto essa, quanto essa de cá também. Soltam, tá vendo? Que aí facilita a limpeza ali nos cantinhos, né? Muito, muito bacana mesmo. Outro detalhe dele também, gente, é que esse encosto dele aqui, ele é fixo. Diferente do meu, que ele move, né? Se move. Ele é fixo mesmo, parado. Não chega mais pra frente, mais pra trás. É só mostrando os detalhes pra vocês mesmo. Que ela queria bem mesmo esse modelo mais convencional. Olha só como que ele casou bem nessa sala, gente. Olha que coisa mais linda. E aí, nós mudamos tudo, né? Colocamos a cortina ali, como eu mostrei pra vocês. Ó, e já virando aqui, ó, já tem a visão do sofá. Olha que lindo. Nossa, eu achei esse sofá um luxo. Gente, vocês não fazem ideia. No vídeo, ele tá lindo e maravilhoso. Mas vocês têm que ver pessoalmente como que tá chique demais. E aí, ficou a planta aqui, né? Nesse canto. Aqui tinha um quadro que é da família, porém, tava pesando um pouco o ambiente. A gente tirou. Se eu não me engano, eles vão fazer um novo, mais atualizado e tal. E por enquanto, ó, por enquanto tá aqui essa mesinha. Só que vai chegar mais itens decorativos que ela vai colocar nessa parede de cá. Então, por enquanto, ela tá ficando aqui. Mas, basicamente, esse é o resultado da sala. Inicialmente, ó, painel ali também. Eles também vão providenciar a TV, né? Pra colocar aqui. Porque a que tinha na sala, ela colocou no quarto dela. E aí, ficou dessa forma, ó. Temos itenzinhos decorativos. Olha só que gracinha que lá vai ficando. Já deu outra cara, né? Eu tô assim, pasma de como que esse painel combinou tanto com esse sofá. Com o pé desse sofá. Ai, gente, eu tô assim, apaixonada. Esse sofá também, no, arrasou. Olha isso. E aí, gente, deixem nos comentários se vocês gostaram. Agora, vamos saber da minha sogra, né? Gostou da sala, Donirene? Eu gostei demais, não? Ficou lindo o meu sofá. Gente, a minha sogra, quando eu falei com ela que a gente conseguiu, né? A parceria do sofá pra ela, ela até chorou, né, Donirene? De felicidade. Não, porque o meu tava ruim demais. Tava precisando, né? A netaiada pulando também. Nesse aí, ninguém me bolar, né? Pelo amor de Deus. Mas eu gostei demais. Gostou mesmo? Gostei. Nossa, Deus. O pessoal arrasou, né? Mandando esse sofá pra senhora. Veio do jeitinho que a senhora tinha visto, escolheu, né? É, na foto. Ai, que gracinho, gente, ó. Ficou lindo mesmo, né? Sô Zezinho, o senhor gostou do sofá? Nossa, adorei, ó. Então não vai, né? Tá firminha agora, né? Tava precisando. Tava precisando. Batei uma foto de vocês dois aí, bem bonita, viu? Tava. Minha sogra apareceu toda tímida, né, gente? Mas ela, assim, agradeceu demais. Ela ficou super feliz quando a gente falou que ia presentear ela com esse sofá, né? Ela precisando muito, como vocês viram. E o pessoal lá da Jaga Estofados arrasou, né? Com esse super presente enviado pra ela. Nós ficamos muito felizes, muito gratos a essa empresa que já faz parte da minha vida já há mais de três anos, né? Aseguramos que são produtos de ótima qualidade. E, assim, eu fico muito feliz de poder fazer uma indicação dessas aqui pra vocês. Se você tá precisando trocar aí os móveis da sua sala, da sua casa, né? Eles têm, além de sofás, eles têm várias outras... Eles têm uma gama gigantesca de produtos de altíssima qualidade. Super diferente, gente, do que vocês encontram em lojas, sabe? Eles fazem por encomenda, o tamanho que vocês quiserem, do modelo que vocês, né? Escolherem lá do que eles fazem, do tecido, da cor. Você pode, assim, montar o seu sofá. Olha só, que lindo! Nós estamos, assim, impressionados com a qualidade desse sofá. Eu e o Thiago fomos arredar ele, né? Pra poder colocar ali o macrame. Gente, pensa no sofá pesado. Que você pega e vê que a qualidade é boa, sabe? Que vai durar aí por um bom tempo. Porque é um móvel, gente. Que a gente compra aí esperando não mudar tão cedo, né? Não precisar trocar tão cedo. Então, tem que ser coisa de qualidade mesmo. E ainda mais do gosto de você, né? Que você pode colocar do tamanho que você quiser. E não no tamanho padrão, que você vai numa loja ali e tem que comprar aquele tamanho padrão. Às vezes fica menor pra sua sala. Às vezes fica grande demais pra sua sala. Então, assim, super indico pra vocês. As poltronas do estúdio também são deles. Já mostrei aqui pra vocês, né? O meu sofá, o sofá das minhas irmãs. O Puff lá de casa também são deles. Então, eles têm uma gama, assim, gigantesca de produtos maravilhosos, tá? Então, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar passando aqui na tela também. O Instagram deles, tá? Pra vocês fazerem as suas encomendas, fazerem os seus orçamentos. Gente, vale muito, muito a pena. Produto de qualidade, altíssima qualidade. Que você vai ter aí por longos e longos anos. Gostaria de agradecer aí, em nome da minha sogra, do Tiago, né? De toda a família, que todo mundo ficou super grato com esse ato deles, né? Já é uma empresa incrível, né, gente? Agora, ó, ficou ainda mais, mais, mais especial no meu coração. Me marcou muito essa parceria que nós fizemos, gente. Pessoal, muito gente boa, muito bacana, sabe? Que eu já indicava pra vocês agora, então. Acabou, menina, acabou. Agora que eu vou indicar mesmo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da transformação da sala da minha sogra. Vou deixar aqui rodando aqui como que ficou, tá? E é isso. O resto, o que for acontecendo aí, eu vou mostrando pra vocês ao longo dos outros vídeos. Mas, ó, nós estamos maravilhados já com a transformação que essa sala sofreu. Ficou outra, né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham amado, assim como eu. E um grande beijo. Até os próximos vídeos. Os links tudo vai estar aqui na descrição, tá? Já gastofados? Valeu! Tchau. 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 Tchau.